Primeira parte da conversa é isso. Qual é o nosso imaginário? Ah, você é lacaniano, você corta a sessão? Ah não, mas é sessão de três minutos, é? Freudiano, ah, mas você não fala nada? Lacaniano ou Freudiano? O que é cada um? O que quer dizer isso? Tem muitas perguntas nesse estilo e aí dá para a gente voltar a essa formação clariciano, freudiano, shakesperiano, marxiano. Um nome e depois esse sufixo que diz, né, quase um genitivo, de Clarice, de Shakespeare, de Freud ou um, né, vai fazer uma linha de filiação, vai fazer uma conexão. Então, talvez em última, né, ah, isso é kafkiano. Normalmente quando a gente diz isso, a gente imaginaria aquele, qual, qual, ó, que palavra que eu usei, a gente imaginaria. Então, eu diria que assim, esse sufixo, ele vai dizer da sua conexão filiada com o imaginário. Então, lembra, real, simbólico, imaginário, tem a ver com aquela, com o quanto você vai preencher imaginariamente de um universo que tem a textura de determinado autor. Então, quando a gente diz, ah, isso é shakesperiano, aquela, né, os, é, as brigas de poder, as intrigas palacianas, as disputas, quem roubou o trono de quem, Macbeth, Lear, quem vai transmitir, Hamlet, quem assassinou quem, para, né, essas, as intrigas palacianas. Kafkiano tem o processo, a luta do sujeito mínimo com a burocracia máxima, o ultrapodero, os totalitarismos, uma textura clariciana, né, então, primeira parte da conversa é isso. Qual é o nosso imaginário? Ah, você é lacaniano, você corta a sessão? Ah, não, mas é a sessão de três minutos, é, é, freudiano, ah, mas você não fala nada? Ah, então, às vezes, chegam pessoas e dizem, ah, como é que é, você fica aí atrás, você fica só analisando, você tá me analisando, né, ou você fica atrás do divã calado, com o caderninho de anotação, você tá só anotando o que eu falo, você tá só, né, ah, não, porque eu não quero analisar, você é muito freudiana, eu não quero muito, um analista muito freudiano ficar muito quieto, eu preciso falar, eu preciso conversar, eu quero, né, então, é, por que que eu entrei por aí? Justamente, pra gente se dar conta, ter consciência dos nossos institutos imaginários, como a gente vai instituindo, desenhando essas imagens do que seria cada textura possível de clínica, né, ou um silêncio, um anotar, um estar de fora, estar nessa poltrona enquanto o outro está ali no divã, ou um corte, o jogo de linguagem, pegar os significantes, né, usar a teoria lacaniana de inconsciente, estruturado como uma linguagem, pra dizer dessa, né, qual é o jogo de palavras, qual é a butada lacaniana, qual é a frase, o aforisma lacaniano, pra dizer disso. Agora, isto à parte, tendo consciência disso, como é que seria uma filiação mais a uma teoria freudiana, uma teoria e a uma prática freudiana lacaniana, né, Então, o Freud, ele é inaugurador de uma nova episteme, né, inaugura um novo propriamente, que é escutar esse inconsciente. E o Freud foi desbravando, ele mesmo tem essa identificação com grandes conquistadores e desbravadores, né, Vamos lá, vamos lá, Alexandre, vamos lá, Aníbal, vamos lá conquistar isso daqui, esse desconhecido, esse novo território do inconsciente. Então, fala, associe livremente, que eu discuto. E o que Freud escutou ao inconsciente, ele se estrutura, como depois lacan vai comentar sobre a operação freudiana, ele se estrutura como uma linguagem que eu decifro, as formações do inconsciente. E tem uma tônica pulsional, é pulsão, pulsa, e tem a ver com o corpo, que é um corpo erógeno, um corpo erótico e erogineizado, e que lida com alguns vetores de forças e desejos que se cifram a partir do que o Freud chamou complexo edípico, complexo de édipo, que o Freud teve o insight lendo e relendo Sófocles. Aquele movimento do filho se conectar num primeiro momento, tanto menino quanto menina, quanto qualquer coisa que, com mais ou menos identidades sexuantes, o édipo é justamente essa travessia da sexuação, você nasce aqui numa conexão com a função materna, eu e outro mais indistintos, num elo narcísico, elo mãe-bebê, sujeito ambiente, e há uma função paterna de corte, isso é o édipo. Então o que é freudiano? Se você opera com esses instrumentos, se você é sensível a essas premissas fundantes da psique, inconsciente, pulsão, narcisismo, complexo edípico, associação livre, atenção flutuante diante da associação livre, se você opera com tudo isso, não existe um puro lacaniano sem ser um freudo-lacaniano, porque o Lacan, lembra, fez um retorno a Freud. O Lacan, ele voltou a ler em alemão, decifrando os conceitos, os significantes da obra freudiana. O Lacan, ele é profundamente freudiano. Aliás, vocês lembram, né, o Lacan tem essa frase famosa, ele diz, Vocês, se quiserem, podem ser lacanianos. Eu, quanto a mim, sou freudiano. Então ele fez uma reestruturação, e ele teve uma escuta da obra freudiana, uma releitura, esse retorno a Freud, usando, sobretudo, novos saberes da sua época, do século XX, sobretudo a linguística, a matemática e a filosofia. Então ele usou o soci com a linguística, a filosofia, Hegel e os gregos, as dialéticas, voltou muito a Platão, Aristóteles, Hegel e a dialética Senhor Escravo, os discursos, e, por fim, a matemática, Frege e a topologia, real, simbólico, imaginário, com o nobo-romeano, as estruturas, a garrafa de Klein, a faixa de Moebius, e fez uma matematização, uma formalização com os funcionamentos dos conteúdos inconscientes. Então se você tem esse aporte, se as conceituações lacanianas te são ferramentas no trabalho, e são muito úteis, sou suspeita, trabalho com esses dois autores, e são muito operativos para a escuta clínica, então você faz uso das contribuições do Lacan para entender a complexidade da mente. Oi, se você gostou desse vídeo, eu te convido para se inscrever no canal e não deixa de ativar o sininho para receber as notificações em primeira mão e também acompanhar as ideias que circulam por aqui. Te convido também para estar com a gente nas outras redes que estão aqui na descrição. A gente vai se vendo. Até a próxima!